Esse é o baú do Lombaçaia, bebê! Só as melhores! Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agadinho E a gente ia mesmo só pra se abraçar Bem delícia! Você com o laque no cabelo e vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se... só pra me mostrar Bem! E tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas E eu mesmo querendo seu beijo roubar E você me dava, né? E por mais que eu me esquivava Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambrita Aquele bruto bonito ia me abraçar Vem delícia, vem! Vem delícia, vem! Quando a orquestra tocava E eu lhe apertava e olhava seu busto No carpete, querendo pular Que no fim do céu, você vê o azul, o morel de seu bolo E o todo cheiroso a Lancaster E você a Chanel E eu era o menino, mas fazia o papel De um homem terrível Só pra lhe agradar E tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas E eu todo querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambrita Aquele bruto bonito ia me abraçar Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu virei seu fã E eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Ando doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele A saudade dele Tá doendo em mim Vai Ricardo Vai Ricardo A culpa é de Ricardo e Rafael Mora E eu não sabia que doida Não doía assim Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa Naquela mesa tá faltando ele Se a saudade dele A saudade dele Tá doendo em mim A culpa é de Ricardo e Rafael Mora Tá doendo em mim Tá doendo em mim Uma aperta ao peito Ligo o rádio Dou um jeito de espantar A solidão Se é de dia Eu ando mais veloz E a noite Todos os faróis Iluminando a escuridão Bem Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Vem bebê Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei meu para-choque Um coração com o nome dela Já rodei o meu país inteiro E como um bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpador desliza Vai, vem no para-brisa Bate igual Meu coração Anselmo Cedês O Moral de São Paulo Cuido pelo doce do teu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel Vem É no acostamento dos teus braços Que eu deslizo meu cansaço Me abasteço e me abasteço desse mel Vem sim, vem Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Vem, vem Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração com o nome dela A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Bebê Este é o baú do Lama Saia E essa música vai para todos os calioneiros do Brasil Vai Bebê E aí Bebê Deixa eu mergulhar dentro de você Olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê Lama Saia Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vem assim mulher Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Vai Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar em tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti O nome dele é Ricardo Moura Vai, vai Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Fazer borbulhas de amor à luz da lua Saciar Saciar essa loucura Dentro de ti Vem, bebê Vem, bebê Chama ela pra dançar essa lambada com você Aumenta o som do carro, minha tia Vai Vai, vai Vem Que que é isso, bebê? A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, delícia Vem comigo, delícia Vem comigo Vem comigo, coração Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração mate 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 silenha Que que é isso, Ricardo? Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda moradinha assim, bebê? Céu, 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 Céu Céu, Céu, Céu Céu, 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 Céu Céu, Céu, Céu Céu, 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 Céu Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, bebê, vem Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, silenha Vai! Vamos dizer, Gustavinho Vamos embora, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é na bassaia Olê, olê O cafajeste da lavada chegou, bebê Vem! Fui num brega ontem Mas não vi você Ô, Maui, pergunte Tu não foi por quê Eu fiquei esperando tu aparecer E como tu não foi Eu só fiz me fuga Me pediram um balde long neck Cê beija a cara da peste Eu me livre, deu e lá Daí chegou duas meninas de Recife Pedindo um litro de uísque Eu tive que pagar Aí foi quando encostou a Rafaela Me contando a história dela Que me fez até chorar E eu sofrendo a conta Subi barranco Pedindo a todos os santos Para me tirar de lá Eu cheguei com mil contos no bolso E saí só com uma nota de cem Eu tô igual Os nomonas assassina Me passaram a mão na bunda Entra, não comi ninguém Ô, ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, ô, ô Lamba saia Mas não vi você E por mal lhe pergunte Tu não foi porque Eu fiquei esperando Tu aparecer Como tu não foi Eu só fiz mim Me pediram um balde logo E me beijou a cara da pete Deu me livre, deu me lar Aí chegou duas meninas de Recife Pedindo um litro de uísque Eu tive que pagar Aí foi quando encostou a Rafaela Me contando a história dela Que me fez até chorar E eu sofrendo a conta Subi o barraco Pedindo a todos os santos Para me tirar de lá Eu cheguei com mil contos no bolso E saí só com uma nota de cem Eu tô igual Os mamonas assassina Me passaram a mão na bolha E ainda não comi ninguém Oh, oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, oh, oh Que que é isso, mulher? Oi! Isso porque você não foi ontem, viu? Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, oh, oh Ei! Oh, rolê sem futuro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto